Jesus está na casa de um chefe dos fariseus, um lugar bastante difícil. Eles estão ali observando tudo o que Jesus faz. E diante daquela possibilidade de uma cura, Jesus também deseja curar o coração daqueles homens. Com a questão do sábado, com a questão da vida. Muitas vezes somos tão legalistas e nos mantemos frios e móveis diante do bem que podemos fazer por causa de uma regra. Regras são importantes, leis são importantes, mas se nos tornamos duros, se nos tornamos insensíveis com a vida, para que vale tudo isso? O amor precisa estar acima de tudo. E é por isso que Jesus pacientemente vai curando, visitando pessoas, entrando em realidades difíceis. Para poder anunciar a novidade do Evangelho. Como discípulos dele, precisamos continuar essa missão com todos os desafios que temos. Deus abençoe você.